Galera, este vídeo aqui vai fazer você surpreender com a qualidade desse software Você aí que tem fotos antigas, aquele álbum de fotos de 20 anos atrás, 30 anos atrás Aquelas fotos que já estão até perdendo a cor, já estão se desgastando Este software, com a ajuda de inteligência artificial, vai fazer com que você recupere a qualidade das suas fotos Que você deixe suas fotos vivas aí no formato atual hoje, que tudo é salvo por celular e afins Além disso, você que teve fotos que ficaram borradas, uma foto que você gostou, mas que ela está borrada, está desgastada Não ficou na forma que você gostaria, você vai poder utilizar o Hitpal Melhorador de Fotos O mais perfeito melhorador de imagens com inteligência artificial, disponível para Windows e Mac Um clique para você melhorar automaticamente a qualidade e a resolução da sua foto Torne as fotos menos desfocadas e remova qualquer ruído que tenha sobre elas Então você clica aqui, faça aí o download, se precisar que faça login, crie uma conta, faça login Para você usufruir de todas as opções do software gratuitamente Bom, com o software já aberto após a instalação, não tem segredo Você coloca qualquer foto, aqui tem alguns exemplos que eles mesmos dão para você ver como é que funciona Você vai clicar aqui ó, pré-visualizar e vai ver certinho como que funciona aí a edição Tem aqui a imagem ruim, eles aplicam o efeito, tá certo? E olha só, a imagem que estava desfocada, ela simplesmente ganha foco Não tem nenhum segredo aqui ao utilizar o software, tá certo? E a imagem que estava, por exemplo, desfocada no fundo, olha só, original com a edição E outros tantos exemplos eu posso dar aqui para vocês, que o próprio software oferece a vocês antes de vocês utilizarem Por exemplo, uma foto de uma pessoa Você diminui aqui para você ver da melhor forma Clique em pré-visualizar E olha a edição que eles fazem na foto que estava desfocada, que estava ruim Com a inteligência artificial, aplica-se aí uma edição E essa edição deixa a foto desta forma aqui, desta maneira Sem aquele desfoque que estava, né? E é claro, apenas um exemplo Eu tenho uma foto aqui e é claro, vamos mostrar na prática para vocês Então eu vou escolher um arquivo No caso, eu selecionei uma foto aqui que foi tirada de um álbum E essa foto foi clicada aí do celular a partir de um álbum E é uma foto muito antiga, é claro, mais de 20 anos Simplesmente você clica em pré-visualizar E olha só como que a inteligência artificial vai conseguir trabalhar nessa foto Você vai clicar aqui e vai descer para você visualizar E a diferença, por vídeo, pessoal, talvez vocês não percebam Mas é nítida a transformação que se aplica na foto E é claro, pessoal, essa primeira imagem não estava tão ruim Por isso que vocês não conseguem ver tanta diferença Mas vocês podem aplicar nas fotos de vocês Naquela foto que ficou borrada Qualquer problema que você tenha Aplique aqui o modelo com a inteligência artificial Você pode selecionar aqui para aplicar de forma Priorizando a qualidade Ao invés de priorizar a rapidez Porque priorizando a qualidade ele melhora ainda mais a qualidade da foto Tá certo? Você pode também fazer aí O detalhe manual Da edição que você deseja Eu vou aplicar aqui para vocês conseguirem ver aí Que melhora ainda mais Utilizando a opção de qualidade Bom, você que tem aí uma foto totalmente borrada Ruim Aplique que você vai conseguir Tem um modelo aqui que você pode selecionar especificamente Tem um modelo aqui, ó Que ele aplica e mostra para você qual que é a correção que será feita Perfeito para remover o ruído de imagens comuns E tornar as imagens mais animadas e nítidas Modelo de rosto Aquele rosto que ficou ruim Que ficou embaçado Você aplica isso aqui que ele vai fazer uma edição A inteligência artificial Vai fazer uma diferença, né? Uma otimização apenas no rosto E tem o colorir aqui que é outro tipo de modelo também, né? Para colorir fotos que estão em preto e branco A inteligência artificial vai fazer isso E vai aplicar cor à sua foto É claro que você pode mudar a resolução também Se você acreditar que não está na resolução na qual você deseja Você clica aqui na resolução e aplique conforme desejado Como eu disse, aqui você não consegue ver tanta diferença Porque a foto inicial não está tão ruim Mas aqui nos exemplos próprios que o software dá Você pode perceber de forma mais específica Aqui o exemplo que eu mostrei foi o de desfoque Está desfocado, aplica nitidez na foto Tem o efeito aqui também de preto e branco Que eu não mostrei para vocês, ó A foto está preta e branca A inteligência artificial simplesmente vai aplicar uma cor na sua foto Muito bom também para quem tirou fotos preta e branca E aplicar esse efeito Olha só como é que fica Após a inteligência artificial aplicar a cor Tudo perfeito Utilizando as sombras, cores, a iluminação Muito top mesmo, pessoal O link então vai estar na descrição para vocês Baixe, teste, que vocês vão gostar muito Tá certo? Um forte abraço E até o nosso próximo vídeo E aí